...sobre o Festival Fogo Celta, o Manuel Joaquim e o José Martins, desculpem. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Este já vai para a nona edição, verdade? É verdade. No Ponto da Barca, dia 29 e 30 de julho, este Festival Fogo Celta, que é um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados, ou pelo menos a que referimos aqui no Curso Circuito. Vamos falar, se calhar, um bocadinho da edição anterior. Correu bem? Correu muito bem. Aliás, o Festival Fogo Celta é um festival de bons sons, de pessoas que gostam da música, de certeza passam lá uma tarde muito agradável. De facto, agora com a música tradicional portuguesa e também a música que nos vende a nossa vizinha Espanha, tem outras roupagens com outros estilos associados. E, portanto, está aqui, é um espaço bom para que a juventude possa participar do festival. E tem participado com um grande entusiasmo. Há muita gente que, ah, Festival Fogo Celta, música celta, mas depois chegam lá e ficam maravilhados com a música, porque geralmente é feita por excelentes músicos. Verdade, verdade. Temos, por exemplo, logo no primeiro dia, Galandum Galandaina, que nos trazem os bons. Galandum Galandaina, que é do Nordeste Transmontano, das Terras de Miranda, um grupo que está a comemorar os seus 20 anos. Verdade, tem agora também, acho que um álbum novo. Tem o Quatrada, que é o álbum deles. É, de facto, um grupo também excepcional. Que canta em mirandês, principalmente, não é? Aliás, Galandum quer dizer rapaz em mirandês. Eu sei porque o meu irmão usava muito Galandum como alcunha. Eu sei. Bem, desculpem. Sim, e vamos ter mais... E temos também o The Pet Petta Project, que é um grupo que o ano passado esteve no palco Bricellta e que foi escolhido para estar neste ano no palco Terra da Nóbrega. E temos também a virtuosa Gaiteira Galega, Suzana Cebano, que é a mestre no toque da Gaeta de Foles. Ela é a herdeira dos Cebanos, que são os construtores e educadores da Gaeta de Foles. É uma família dedicada a este instrumento. Tanto os Galandum como a Suzana Cebano já estiveram na primeira edição de festival. E nós entendemos por bem trazê-los mais uma vez ao festival, porque a energia que cada um deles transmite, compensa que venham outra vez. E a Gaeta de Foles sem microfone também? Ah, também, agora já estão bem, agora as novas tecnologias permitem que tenham um som... Verdade, não, eu gosto muito de Gaeta de Foles, não estava a brincar. Mais uma vez, desculpem dizer-vos, o meu irmão fazia parte dos Diabo 7 e tocava Gaeta de Foles e ensaiava em casa. E eu durante muito tempo ouvia os ensaios da Gaeta de Foles, que não é fácil. O ensaio é mau, mas o espetáculo em si é muito bom. O Diabo 7 é um grupo que em breve também irá ao nosso festival. Pois, também faz. Também está perfeitamente enquadrado no espírito do nosso festival. E é um bom grupo também. É um grupo que nós também andámos aqui a ver. E tem o segundo dia, não é? Dia 30 de julho, também com... Ai, não, ainda não acabámos. Temos outro palco. Temos o palco de Bricelta. Bricelta. Isto é este palco, é um palco que os grupos que estão neste palco são escolhidos através de um passatempo nas redes sociais. Portanto, isto depende da votação do público. Este ano a votação foi expressiva, ultrapassou até as nossas expectativas. Temos uma cantora folk lida, que vem do Brasil. Está a começar, não é? O festival também já chegou ao Brasil e ela fez questão em concorrer e teve votação suficiente para estar presente no festival. Os da Oafs, que é um grupo de Diana do Castelo, pegaram nos temas da música popular, da música tradicional, e deram-lhe uma rompagem de defesa, uma rompagem de rock, de indie folk, etc. O indie, não é? O indie folk, exatamente. E os virandeira folk, que é um grupo da Galiza. A Galiza, de facto, para nós é a nossa parceira preferencial. Estão próximos, não é? Portanto, é a nossa parceira preferencial. Ponta Barca, desculpem. Ponta Barca, exatamente. No coração do Alto Minho. Sim, verdade. Uma terra bonita. É muito bonita, verdade. Olha, antes de passarmos ao segundo dia, se calhar vamos falar aqui com o José. Olá. Olá, tudo bem? Para além do cartaz, tem uma feira alternativa. Exatamente, tem uma feira alternativa. Que decorre até domingo, nas margens do Rio Lima. Ao mesmo tempo que o festival, no dia 29 e 30, haverá então uma feira alternativa. E há um concerto, não é? Um concerto assim, diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir. Acho eu que sim, porque também os instrumentos são diferentes e o propósito é diferente. Porque aqui realmente acaba por ser um som para nós desfrutarmos, para ajustarmos. E o som que normalmente eu facilito nos meus concertos tem mais a ver com relaxamento, bem-estar. Ok, basicamente é para relaxar, não é? Sim. Isso é a que horas, mais ou menos? Vai ser sábado, vou ter dois momentos em cada dia e agradeço. Sábado às 11 e às 17 e depois domingo às 11 e às 15. E basicamente vocês fazem música com... Instrumentos diferentes também. E também usam a voz de uma forma diferente também. Ah, como? É uma terapia através da música. É. Se bem que toda a música é um bocadinho terapêutica, não é? No fundo toda a música é terapêutica. Sim, isto é. Acredito que seja... Bom, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa destas... Assim, diferente. De cristais. Sim. Sim, é diferente. Porque é uma coisa que em Portugal ainda acontece pouco. E as pessoas ainda estão a despertar para estas coisas novas também. Verdade. E para mim é sempre agradável divulgá-las também. E vão ser dois dias, portanto, de concertos. E temos mais também o dia 30 para acabar. Vamos aqui outra vez, Manuel. Vamos só terminar com o dia 30. Temos no palco Terra da Nova o Estalabarte, que é um trio da Galiza, um trio instrumental. Excelentes músicos. Sim. O António Zambus. O grande António Zambus, não é? Já toda a gente... Há aqui uma oportunidade de nós proporcionarmos o pop de outras regiões. Portanto, o António Zambus recorre a música tradicional desde o canto alentejano até o fado. Sim, sim, sim. E dá-nos também a oportunidade de ter outro tipo de público no festival. Sim. Mas dispensa apresentações, não é? Exatamente, exato. Temos também a Retimbrar. Depois temos a Retimbrar. Retimbrar é um coletivo musical. É um grupo que começou na Percussão na Rua. Depois tiveram dois anos na Casa da Música no Porto. Editaram agora recentemente um álbum de voo a pé. Pegam instrumentos rudimentares, instrumentos tradicionais, na música tradicional portuguesa e fazem uma festa incrível. É, de facto, um grupo da excelência também este Retimbrar que vem do Porto. Muito bem, então... E do Pauco Brincelta. Temos mesmo de fechar para ainda fazer... Pois, do Pauco Brincelta temos o Spalão Calama, que é um coletivo também do Porto. De Orozuna, que vem de Guimarães e de Valladolid. Valladolid, Trickell. Muito bem. Portanto, vai ser assim... Vai ver muita música. E se calhar... Eu ia pedir ao José para fazer aqui uma pequena demonstração deste concerto terapeutico. Então, ui... Será que dá? Ficamos a isso, claro. Dá para... Então, estas coisas são muito novas, recentes, cá em Portugal. Sou eu que estou a trazê-las para divulgá-las. Ah, aparecem os sinos da igreja. Então, tem assim uns sons bastante espaciais. É mais portátil, não é? Isto é bom para baixar. Sim, sim. As costas agradecem. Eu já toquei, eu era fixe. As costas? Faz assim, faz assim. Ok. Isto como é que se chama? É pirâmide cristal. Isto é uma pirâmide sonora de cristal e depois isto é o que se chama taças de cristal. Isto já toquei, eu era fixe. Ah, eu gosto, eu gosto. Ih, ia bem. Ok. Forte, não é? Isto é bem forte. E costumo usar um canto. Não sei se posso... Ah, canto. Sim, canto, canto. Não sei se posso usar um canto. Vai acontecer nos dias 29 e 30 de julho, na Ponta Barca, a 9ª edição. Portanto, não percam que vai haver muita música e muito relaxamento. E muita fara alternativa. Bom, podemos só acabar com esse... pode só. Claro. marchando. É muito legal, sabe? More ruim. Jovem. Ora. Eu sei. do meu pain é mal. matou. Já dourado. O que é isso?